O que é isso? Quero me perder todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me perder todo em você Ai meu Deus, é doce! O que agora, hein? Mas goza de boteco, de cerveja, de garrafa Que nunca me vou Pra toda a fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Imagino o mundo dela Com você do lado Bota de boteco, de cerveja, de garrafa Que nunca me vou Pra toda a fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Imagino o mundo dela Com você do lado Gente, gente Ah, feliz ano novo Tchê, tchê, tchê Não, Morta, tô Tchê, tchê, tchê Obrigado.